Legal, joinha feliz? Meu nome é Xcelio Rocha, sou professor de história daqui do Cromos. Vamos resolver a questão 90 da prova amarela. Gostada, a questão 90 fala de uma comunidade mumbuca em Minas Gerais. É uma comunidade onde você percebe uma produção agrícola, essa produção é levada para ser vendida, principalmente na cidade do Jequitinhonha. E essa comunidade é formada por quilombos, é uma comunidade quilombola. É interessante que produzem o alimento e vendem para outras regiões. Depois fala de uma região no Rio de Janeiro, onde também se produz artesanato, vende esse artesanato, tem até um restaurante quilombola que atende aos turistas. É interessante por quê? Porque está falando de uma realidade, de um grupo de pessoas que estão resgatando um pouco a sua economia. Aí você tem uma pergunta interessante. No texto, as estratégias territoriais dos grupos de remanescentes de quilombo visam garantir. Vamos lá, perdão das dívidas fiscais? Em momento algum o texto fala de dívidas fiscais. Está extrapolando. Reserva de mercado local? Não, porque negocia com outras regiões. Então fica a letra C. Inserção econômica regional. Por quê? Porque há uma produção e uma comercialização na região. Portanto, letra C. Falou? Um abração para vocês e um beijo.